Presidente, antes de V. Exª passar para o nosso vice-presidente Jorge Viana, só queria, Jorge, que até por conta dessa... nós vamos juntos ali para a reforma política, só queria fazer três registros aqui rápido, Jorge, como uma questão importante. Um é que diversos servidores, inclusive o judiciário, têm nos abordado acerca de um documento para solicitar a presidenta que não vete a matéria. Eu até tenho dito a eles que, até por prática eu não faço isso, até porque acho que não... A minha tarefa é do lado de cá. Então eu estou sugerindo, inclusive, a eles que cobrem dos senadores, e eu, inclusive, que eu me encaixo nisso. Todas as vezes que eu voto numa matéria que ela é vetada, eu voto para derrubar o veto. Então, portanto, é assim que eu faço. Depois, quando o veto chega, aí o senador muda de voto, então, portanto, eu votei, trabalhei pela matéria, então, portanto, se o veto chegar aqui, eu vou derrubar. E não pedi à presidenta, até porque eu não peço à presidenta para derrubar a ministra, não pedi à presidenta para trocar ministro, isso é dela. A minha parte é aqui dentro, e não daqui para lá. O segundo é o projeto, inclusive, que trata do chamado PL 41, que é, na realidade, em consonância. Que é em consonância uma matéria que tem a ver com a mesma matéria que nós tratamos. Então, portanto, tem de nossa parte aqui o total apoio, senador Jorge, para a gente discutir. Inclusive, eu fiz essa parte, o V. Exª sabe disso. Procurei a cúpula do Supremo Tribunal Federal, fiz isso muito antes, como também essa semana, logo após a votação da matéria, procurei, inclusive, até o líder do governo, procurei a cúpula da PGR, para dizer que eu queria ajudar na Constituição, até pela minha habilidade nessa área. Fiz isso a vida inteira. Então, portanto, não estou falando de algo que não tenha a ver com a minha atuação parlamentar nessa Casa, desde que cheguei como deputado. Então, mantenho a minha coerência. Acho que a estruturação do serviço público é fundamental, Paulo Paim, principalmente para os pobres desse país. Não existe serviço público para ricos, serviço público para pobre. Então, estruturar o serviço público é nesse sentido. E a terceira matéria, senador Jorge Viana, que também nós vamos nos debruçar essa semana, eu também fui autor de proposta, não se pode tratar essa questão da Petrobras como vingança. Achar que, pelo fato do Lava Jato, nós vamos aprovar a Galope aqui, um projeto mudando a estrutura, é punir a nação e não os erros dos que cometeram na Petrobras. Não é assim. Nós vamos tratar da questão mais importante na economia. Eu não estou falando da Petrobras, eu estou falando da nação. O debate ideologizado de monopólio sim, monopólio não, nós já atravessamos. Eu preciso discutir qual é o papel que esse setor de energia, petróleo, tem principalmente nesse quadrante da nossa história, na nossa economia. Por isso propus ao presidente Renan que nós deveríamos fazer uma comissão especial. Como fizemos comissão especial para essa que nós vamos agora, como fizemos comissão especial para o Pacto Federativo, como ele quer fazer comissão especial para o ECA. Nós vamos tratar da coisa mais importante para o país. Então é importante isso, Paulo Paim. E, óbvio, a nossa trincheira em relação à questão da MP, que trata principalmente do debate sobre a correção das aposentadorias nesse país. Era isso, senador Jardim. Muito obrigado. Muito obrigado.